É com muito orgulho que eu venho apresentar pra vocês a nova série do canal do Bicho Paulistano. Os amantes de gatos vão adorar, não é mesmo Marcela? É isso aí, todo mundo vai ficar muito por dentro do mundo dos gatos. Música Vem aqui do lado, encosta aqui por exemplo nele. Ai, pescadinha no tigre. Pescadinha no tigre. Música Muito bem. Música Momento Miau com Marcela Monteiro. Música